O caralho já abriu aí Tô assistindo o Pedro, hein? Vai, Pedro. Câmera de ombro, hein? Porra, essa câmera ficou maneira pra caralho. Até que eu não iniciei o jogo que eu tava mexendo na arma. Essa câmera ficou maneira, hein, Pedro? Câmera, câmera fica igual a GoPro em cima do teu ombro. Olha o cara aí na tua frente, velho. Tô. Pedro, tu acabou de abrir uma porta. Caralho, Pedro, eu tô na sua câmera. Eu estou morto. Vai quebrar a cadeira, filho. Ah, não vou conseguir jogar nada. Ah, consegui. Claro. Parei de assistir. É, macho. Porra! Ah, tá. Pode pegar essa FNAK. Eita. Tá. 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 Pode gostar, pode pegar aqui é papo reto, só que eu não dou papo reto, caralho, chico moedas como se eu to aqui Ah velho como que esse cara não morreu velho Foi mal galera, esqueci de avisar que ele não Ela não mexe, ela já é nível Só da John que consegue entrar aqui no... Vai liberar MP5 agora Pode sim, é um adesivo lá é beta Adesivo preto Ali que faz o trabalho É... Não tem um pé Não tem um pé Não tem um pé Não tem um pé Só tu escolha ela, porra! Ué! Normal! Ela não tem não? Eu tu escolho! Calma aí! A chapa tá quente aqui! Cara, até onde eu sei é isso, dedé! Só tu escolha... Ah, que pena! É só tu escolher, porra! Vai lá no lugar onde tá essa ruim aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Caralho, o cara tomou a rajada no escorre e não morreu, velho. Que louco. Que louco, velho, 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 velho. Que louco, velho, 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 velho. Por que você tá com essa porra desse... desse negócio aqui? Porra, me mataram. Porra, nem tinha como ganhar essa. Caralho, foi o último. Caralho, achei que tinha jogado pra caralho. Caralho, foi o último. Porra, fica até triste agora. Caralho, viu? Caralho. Caralho, olha. Caralho. Tchau.